E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje o negócio é o seguinte, vocês lembram que um tempo atrás eu falei pra vocês que ia comprar uma Minimoto e eu acabei deixando o assunto da Minimoto um pouco de lado, eu acabei não indo mais atrás da Minimoto pra comprar e hoje eu quero fazer um vídeo seguinte, eu quero ir atrás da Minimoto e a gente vai comprar a Minimoto eu não sei se eu vou conseguir vir com ela já, mas a gente vai sair daqui de casa e vai direto no lugar que vende eu tinha feito um vídeo de algumas Minimotos, só que as Minimotos eram novas e o valor tava bem salgadinho então eu preciso de uma Minimoto assim que seja mais barata, que tenha um preço mais em conta, sabe? Bom, eu vou fazer o seguinte, vou sair daqui de casa agora, vamos num lugar que eu vi da última vez que tinha uma Minimoto usada que a gente poderia comprar e acabar reformando ela, vocês vão ver mas antes da gente sair daqui, eu queria dar um aviso bem rápido pra você aí que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal, vai no meu site que tá aqui ó, no primeiro link da descrição, corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? Bom, vamos pegar o carro e vamos lá Bom, eu tô chegando ali no lugar que eu falei pra vocês que tinha aquela Minimoto usada Vamos ver a situação que tá a Minimoto pra ver se vai dar certo, tá ligado? Isso aí que eu quero fazer Mano, tem um TT aqui do lado aqui ó, que tá causando mais que o carro dá pra manhã, tio O negócio tá fazendo barulho ali, hein, fi? Cê é louco, mano, TTzinho ali tá causando Bom, tô chegando aqui já, vamos encostar ali, tá ligado? E vamos falar com o tiozinho Tem um tiozinho aqui, é o dono do negócio ali, mano O cara tá boidão, fi E ele falou que vai vender a Minimoto pra nós Que eu vou ter uma Minimoto top Vamos ver se é verdade Ele falou que vai fazer um bom negócio pra mim Então, vamos encostar ali e vocês vão ver o jeito que tá a Minimoto Não se assustem, galera, é uma Minimoto usada Aqui a gente tem que fazer alguns ajustes ainda Pro negócio ficar bem top mesmo, bem redondinho Cês vão ver, se liga Olha aqui a Minimoto que a gente pretende comprar pra gente fazer uma reforma Mano, ela tá funcionando tudo certinho Ela só tá usada, tá ligado? Mas tá funcionando tudo certinho Se liga aqui o jeito que é essa Minimoto Vermelhona, meu amigo Isso aqui, as minas não aguentam As minas vão querer subir na garupa da Minimoto Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou vir amanhã buscar a Minimoto Que ela vai deixar do jeito pra mim E a gente vai fazer um monte de vídeo com essa Minimoto Cês vão ver Bom, então eu vou deixar a Minimoto aqui Ele vai deixá-la redondinha pra mim E amanhã eu vou passar aqui Vou buscar ela e cês vão ver Antes, eu quero dar uma passada No lago Ingapó Por quê? Tô com o meu drone Meu drone tá aqui atrás E a gente tem que dar uma treinada Tem que pegar algumas imagens com ele Já que eu tô aqui de boa Tô sem Minimoto por enquanto Vamos lá no Ingapó Vamos dar um rolê de drone, moleque Porque, mano Eu comprei um óculos pro meu drone Que eu vou mostrar pra vocês Cês vão ver Tá muito legal voar com o drone Cês vão ver Bom, vamos lá pra casa então Deixa eu colocar o cinto aqui E arriba! Bom, tamo aqui com o meu drone Olha aqui Esse é o meu drone Vamos pegar e vamos ligar ele aqui Vamos dar um passeio aqui Pelo Ingapó Quem sabe, de repente A gente até não encontra As interesseiras por aqui Bom, vamos fazer o seguinte Vamos colocar ele aqui E eu queria mostrar pra vocês Algo novo Que é esse óculos aqui Esse óculos aqui mesmo Que você fica parecendo O ciclope com ele Tá ligado? Com esse óculos aqui O voo do drone Fica tipo Que realidade virtual Fica muito louco o negócio Bom, vamos fazer o seguinte Vamos levantar o drone aqui agora Vamos dar uns testes Vamos dar um treino Vamos ver se a gente encontra Alguma interesseira por aqui Né? Nós não sabe Vamos que vamos Duas horas depois Bom, então Vamos pegar nosso drone aqui agora Com esse super óculos aqui Do ciclope E vamos dar um rolê Aqui pelo lago Agora Vamos que vamos O louco do óculos galera Que você vai baixinho Tá ligado? E dá menos medo Tipo assim ó Olha a altura que eu tô Tá ligado? Toda a altura da água Dá pra encontrar as interesseiras Fácil Com esse óculos aqui Certo? Você fica um monstro Do drone Com esse óculos galera Você fica muito monstro Com esse óculos aqui No drone Olha lá Tô chegando aqui Lugar aqui Ó Desconhece esse lugar aqui Né? Ó Ó Ó Olha o jeito que eu cheguei Chegando parça Fih Que esse óculos aqui Não é a sombra O rolê mano Que nem vai encontrar As interesseiras aqui Numa boa Eu podia bem que encontrar Aquela interesseira loira Que veio tirar satisfação Comigo né? Só que Pelo jeito que o negócio Tá bem tranquilo Hoje O negócio aqui Tá bem tranquilo Ó Vem ver onde que eu tô Eu tô aqui ó O que aconteceu? Não foi um barulho? Desceu aqui ó Vamos ver o que que tá tendo aqui ó Louco do drone galera Que ele vai subindo juntos No meio também Ai 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 vai dronezinho vai dronezinho isso, rapaz mano, tamo levantando folha pra cima aqui, virando, mexendo o negócio galera, tamo levantando folha pra cima, lá, lá, por aqui mesmo vamos por aqui, ó se vir uma bike, deu ruim se vir uma bike vai dar muito ruim mano olha isso, caramba olha isso se vir uma bike por aqui vai dar muito ruim legal, modo esporte vamos dar uma olhada por aqui, ó vou te mostrar um negócio, galera olha isso parece um avião mesmo, né mano a hélice do negócio chega a aparecer ali, ó uou ai, que loucura, mano esse óculos aqui é um negócio que é muito zica aqui, ó, vamos aqui pra esse lado quero mostrar um negócio pra vocês tá rolando aqui do outro lado da rua vou mostrar um negócio pra vocês tá lendo muito, 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 mano vou ter medo do drone de cair opa, olha ali olha ali o que que tá rolando, galera tá rolando blitz, meu irmão ai, galera o negócio ele tá dando ruim, tá ligado pararam o motoca ali, ó e ai, você doido, mano pararam o motoca no bagulho coitado do motoca, meu irmão deu ruim pro motoca, hein o pessoal ali tá trabalhando tá, todo mundo de boa o cara ele tá tendo que empurrar a moto acho que ele já deu ruim, hein acho que ele já foi pro guincho o motoca do cara o cara tem que empurrar até o guincho ainda, mano ele é tenso, hein aí é complicado, hein vamos ver o que tem aqui tem aqui uns cones ó, você bebeu, ó você bebeu aqui, rapaz topzera, hein bom, deixa esse policial trabalhar aí, galera vamos voltar aqui pro lago aqui e é pra cá vamos voltar pro nosso lago aqui tem uns fiozão cuidado aqui, né tem uns fiozão monstro aqui, ó é a barragem aqui é onde que o povo toma um banho aqui é a barragem, tá ligado quase que o drone parece que bate mas não vai bater porque agora ele tá no controle da situação aqui com esse super óculos do ciclope e aqui é a barragem de capó, galera quem disse que eu nunca trouxe pra vocês aqui, ó pra tudo se tem uma primeira vez, né aqui, ó e aqui, ó dessa rapaziadinha rapaziadinha vem aqui e dá uma escorregada aqui a escorregadinha aqui embaixo aqui, ó ela chega ali, ó знаю, calle ali no meio daquela água ali, ó bom, vou fazer o seguinte vamos pegar vamos voltar o drone aqui pra onde que a gente tá ó o bichão ó, ó ó vamos botar o cabelinho ó o que é isso aqui? um super caranguejo? food a folha Uma folha Eu achando que era alguma coisa de louca Bom, testamos o drone sem espírito Galera, com aquele óculos, mano Dá pra voar baixo com o negócio Mas o assunto que eu quero falar com vocês aqui É a respeito da Minimoto Eu fui lá, mostrei pra vocês aquela Minimoto E sinceramente vai ser muito legal a gente comprar aquela Minimoto Por quê? Porque a gente pode deixar ela do jeito que a gente quer Isso mesmo, a gente pode personalizar ela A gente pode pintar ela A gente vai reformar a Minimoto abandonada do jeito que a gente quer Eu comprei ela, eu tenho que ir lá buscar amanhã E depois disso, ela vai estar comigo aqui em casa E a gente vai estar podendo fazer um monte de coisa com essa Minimoto A gente pode descer na piscina A gente pode andar na rua A gente pode entrar nas interesseiras, quem sabe A gente pode pintar ela igual o Audi Deixar ela com zero, a gente tinha um assim, vai ficar muito louco Bom, dá pra fazer infinitas coisas com a Minimoto Então, mano, já deixa o like no vídeo Por quê? Porque na hora que chegar a Minimoto, vai causar Vocês vão ver, a gente vai causar com a Minimoto Vai ser muito louco E eu tô muito ansioso Por quê? Porque esse é um conteúdo que eu já tinha prometido pra vocês Há um bom tempo atrás E eu acabei deixando um pouco de lado a Minimoto Mas hoje eu comprei a Minimoto A Minimoto, vocês viram, ela tá abandonada lá naquele ferro velho E a gente vai dar vida pra ela de novo A gente vai trazer a diversão pra essa Minimoto Bom, espero que vocês tenham gostado dessa ideia Eu vou fazer o seguinte Vou encerrando esse vídeo por aqui Lembrando pra você que não tem essa blusa Que vai no meu site Aqui ó, no primeiro link da descrição Corre lá, garante a sua camiseta Ou a sua blusa Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e fui!